Chimbinha mostra a filha desconhecida que não é de Joelma e ela impressiona com beleza olha aí minha gente por essa ninguém esperava Chimbinha como é conhecido o músico Clédivan Almeida Farias publicou em seu Instagram uma foto rara ao lado de sua filha de 21 anos de idade que não é fruto do relacionamento com Joelma Rebeca Moya como a chamada é fruto do relacionamento extraconjugal com a tecladista Cláudia Juliana Moya com quem Chimbinha traiu Joelma pouco tempo depois de se casar olha só que absurdo e olha o babado na publicação que foi curtida por centenas de seguidores o guitarrista parabenizou a moça e escreveu uma bela mensagem de parabéns atualmente Rebeca tem 21 anos e não é conhecida pela mídia apesar de ser bastante ativa nas redes sociais Chimbinha assumiu a paternidade da garota em 2006 quando fez um exame de DNA você conhecia essa filha do músico Chimbinha comente aí o que vocês acham sobre isso tudo se conhecia o que vocês acharam e deixem o like de vocês